José Aleixo Ribeiro da Silva, mais conhecido como Zé Baiano, o famoso cangaceiro de Lampião, nascido na cidade de Xorroxó, no norte da Bahia. Seu pai tinha o nome de Faustino Ribeiro, conhecido como Faustino Mão de Onça, coisas de família. Sua mãe tinha por nome Teodora. Zé Baiano entrou para o bando de Lampião timidamente, mas foi logo se encaixando dentro do grupo, agradando muito a Lampião, por ser feroz na luta, boa mira e muito valente. Ao longo da sua trajetória, acumulou riquezas. Por fim, já não ajudava muito ao rei do cangaço, porque visava mais enriquecer. Era conhecidamente como avarento. Amava o dinheiro, a riqueza, mais que os amigos e família. Rezava, falava em Deus, mas só da boca para fora. Era mulherengo, exigente, só se deitava com mulheres muito bonitas. Mais ou menos bela, ele rejeitava e sendo feio como o cão chupando manga. O cangaceiro Zé Baiano roubava, estoquia e emprestava dinheiro aos comerciantes da região. Era um agiota perigoso. Se não pagava, o devedor perdia os bens empenhados ou morria na ponta da viana. Era rico, não como Lampião, mas possuía muito dinheiro, fazendas, milhares de cabeças de gado e grandes rebanhos de bodes e cabras. Zé Baiano era um dos cangaceiros mais temidos do bando de Lampião. Ficou conhecido em muitos lugares do sertão como o temível Pantera Negra. Arrebaio muitos inimigos em sua jornada de crimes e assassinatos. Entre seus inimigos, o número um se chamava Coronel José Ribeiro. Era um fazendeiro e grande político do estado do Sergipe. Mas no final, o seu maior inimigo seria seu coiteiro. Vai vendo. Uma vez o bando de Lampião, juntamente com o temível Pantera Negra, o Zé Baiano, foram atacar, roubar e extorquir o dono da fazenda Ribeira, propriedade do Coronel José Ribeiro. Lampião estava preparado para invadir a fazenda, mas algo deu errado. Um de seus cabras trouxe a notícia que estava se aproximando uma volante policial com mais de 30 homens. Lampião estava em maior número, mas não queria confronto. Queria dinheiro para manter seu enorme bando. E imediatamente deu a ordem de debandar e partiram para o outro rumo. Mas Zé Baiano, que tinha seus cabras, disse a Lampião que o encontraria no outro dia. E entrou na fazenda do Coronel José Ribeiro. O dono das terras não estava presente. O cangaceiro não conseguiu abrir o cofre. Era muito grande, muito forte e pesava mais de 800 quilos. Não tinha carroça que aguentasse o peso para levá-lo. Zé Baiano ficou furioso de ter chegado pertinho do dinheiro e não poder colocar suas mãos naquela fortuna. Então mandou tocar fogo em plantações da fazenda e matou algumas vacas pelo caminho, por pura maldade e vingança. Zé Baiano era uma alma muito perversa e cruel. Não tinha pena de ninguém, só olhava para o próprio umbigo. Matava a sangue frio qualquer um que atravessasse o seu caminho. Ou se não lhe pagara a dívida devida. O encontro entre Zé Baiano e a Bela Lídia aconteceu durante Jornada do Bandido na Bahia, no ano de 1931. Zé Baiano estava com um caroço na cabeça que doía constantemente e começou a vazar. Lampião que conhecia de cuidados médicos com feridas, disse a Zé Baiano. Zé, é melhor você ficar por aqui para se tratar. Eu já vi esse tipo de caroço. Se não tratar, vai crescendo, crescendo e pode até matar, viu? Eu conheço uma mulher raizeira, é de confiança. Ela já me serviu. Uma vez me tratou de um ferimento à bala. Então Zé Baiano foi apresentado por Lampião à mulher benzedeira e raizeira, que acertou a quantia aceitando o tratado do cangaceiro, mas desde que não bolisse com a sua filha. Zé Baiano ficou na casa da raizeira, sendo muito bem tratado. E quando Lídia começou a tratar de Zé Baiano, dizem que foi amor à primeira vista, por parte do cangaceiro. A verdade é que qualquer um se apaixonaria pela moça mais bonita que já foi vista no estado da Bahia. Então Zé Baiano começou a sua tática de sedução, a pior possível, a de oferecer riquezas, luxo e vida boa. Pode até dar certo em primeiro momento, mas não se sustenta, não dura muito. Zé Baiano sempre assoprava nos ouvidos da bela mulher Lídia, que ia lhe cobrir de ouro e joias, coisas que jamais teria vivendo naquele lugar inóspito, quase um deserto de terras baianas. Por pura ingenuidade e não saber o que era ser uma cangaceira, Lídia abandonou a casa de seus pais para acompanhar Zé Baiano, contrariando a sua mãe, que disse na cara de Zé Baiano, que se arrependeu de ter cuidado dele. Mas Zé Baiano disse para ela perguntar à filha se ela estava indo na marra ou não. E a moça Lídia disse à mãe que gostava de Zé Baiano e ia viver com ele. No fundo estava na cara que gostava do seu dinheiro, mas disse à mãe que voltaria para lhe visitar. E o casal, em dois cavalos, sumiram na estrada. E Lídia entra pelas veredas incertas e tortuosas do cangaço. Lídia se arrependeu logo nos primeiros dias, porém era tarde para voltar atrás. No cangaço, para mulheres, não era permitido sair. Uma vez dentro, não tinha como sair. Depois de algum tempo já adaptada ao cangaço, a bonitona Lídia reencontra um antigo amigo de sua época de infância. Seu nome era Ademócio, mas era mais conhecido no cangaço como Bentivy. Foi batizado por Lampião por saber cantar bem como um passarinho. Daí o apelido. Nasceu ali uma paixão entre Lídia e Bentivy. E, consequentemente, um caso amoroso às escondidas. Que resultaria no maior crime. O crime mais cruel praticado contra mulheres em todo o ciclo do cangaço. Esse fato macabro ocorreu nas imediações do município sergipano de Poço Redondo, na segunda semana do mês de julho de 1934, próximo do riacho da Quartava, localizado nas terras pertencentes à fazenda Paus Pretos, de propriedade do coronel Antônio Cacheiro. Zé Baiano era inconformado com a traição de sua esposa Lídia. Acabou fazendo justiça com as suas próprias mãos. Em lágrimas mandou amarrar a sua amada em uma árvore. E, depois de ter passado a noite toda pensando no que fazer com ela, resolveu dar cabo da mulher que a amava. E, com um pedaço de pau, desfere inúmeras pauladas na pobre moça de pouco juízo, a levando à morte. Logo após o macabro assassinato, Zé Baiano cava um buraco e enterra a belha Lídia, a sua paixão e a sua alegria de viver. Derrotado pelo amor, Zé Baiano, não contendo a dor e o sofrimento de perder para sempre a mulher que mais amou em sua vida, cai em lágrimas em cima da terra fofa, onde enterrou a sua amada e o seu sonho de ser feliz. Temendo por sua vida, Ademórcio, o cangaceiro Bentivy, foge para lugar ignorado. Dizem que ele foi para o sul do Brasil. Sabia que se Zé Baiano o encontrasse, este seria o seu último dia de vida. O cangaceiro pé de pano, abandonou o cangaço e nunca mais se teve notícias sobre o seu paradeiro. Fez bem. Lídia Pereira de Sousa, apesar de não ter nenhuma fotografia dela, todos sabiam da mulher que provocava muita inveja nas mulheres do cangaço. Também antes do cangaço, era apontada pela grande maioria daqueles que a conheciam como a mais bela mulher já vista no interior da Bahia. Após o macabro fim de Lídia, Zé Baiano passa a ser muito mal visto pelo bando de Lampião. Mas ele ainda tinha o apoio de Lampião e de alguns companheiros de bando. Surgiu um disse-me-disse, correndo pelo bando, que alguns cangaceiros queriam dar cabo de Zé Baiano pela brutalidade cometida com a sua mulher. Então Lampião resolve mandar Zé Baiano para as proximidades do povoado de Alagadiço, no município de Frei Paulo, no Sergipe. Sem saber, Lampião estava mandando seu cangaceiro para a boca da onça. Vai vendo. Após a traição de sua ex-mulher, a esposa Lídia, nunca mais Zé Baiano foi o mesmo. Ele ficou mais cruel do que já era, principalmente com as mulheres. Relatos contam que após matar sua mulher a pauladas, Zé Baiano passou a odiar todas as mulheres. Talvez se criou uma síndrome da sua cabeça que todas as mulheres são traidoras. E isto não é verdade. Zé Baiano passou a odiar todas as mulheres de cabelos curtos e saias curtas. Espancava e marcava com o ferro quente em seus rostos e pernas. Dizia que era para criar vergonha na cara. Maria Marques foi uma das violentadas e marcadas pelo cangaceiro Zé Baiano. Segundo alguns relatos apurados, um soldado chamado Vicente Marques surrou, bateu, espancou, abrindo uma cicatriz enorme na cabeça da mãe de Zé Baiano. Foi uma revolta muito grande para o cangaceiro Zé Baiano, que foi atrás desse soldado, mas nunca conseguiu pôr as mãos no militar. Um certo dia, Zé Baiano encontrou, por sorte dele, e azar dela, uma irmã do soldado que espancou sua mãe. Relatos contam que Zé Baiano abusou da jovem Maria Marques. Depois a ferrou com o ferro de marcar animais com as letras JB de José Baiano no rosto e também em suas pernas. Depois de muitos dos ataques comandados pelo cangaceiro Zé Baiano e seu bando, eles se escondiam na Toca da Onça, local de refúgio do bando de cangaceiros. Zé Baiano teria emprestado dinheiro a um de seus coiteiros, por nome de Antônio de Chiquinho. Segundo relatos, foi porque Zé Baiano estava interessado na filha dele. Antônio de Chiquinho não queria nem imaginar sua filha sendo cangaceira e sabia que Zé Baiano matou sua mulher. Zé Baiano, quando queria uma coisa, não arredava o pé e ia até as últimas consequências para conseguir o seu intento. Então, Antônio de Chiquinho ficou como onça encurralada e resolveu atacar. Matando Zé Baiano, matava dois coelhos de uma só cacetada, se livrava da dívida e da sua filha das mãos de um assassino. Antônio de Chiquinho chamou amigos e parentes, contou a situação, vieram cinco homens, que junto com Zé de Chiquinho eram seis elementos. Bolaram um plano para pegar o esperto Zé Baiano, sujeito a risco como gato. Ao saber que Zé Baiano estaria indo para o povoado de Alagadiço, armaram a emboscada e aos que pertenciam ao seu bando, que era Chico Peste, Adelino e Demudado. Isso aconteceu no dia 7 de julho de 1936. O acontecimento que ficou na história do sertão e do cangaço. Um grupo de civis comandado por Antônio de Chiquinho, entre outros, Dedé, Pedro de Nica, Pedro Guedes, Berindim e Toinho Capetinga, Zé de Chiquinho e seus amigos e parentes, armaram uma emboscada para Zé Baiano. Não foi fácil, o homem era muito a risco, mas conseguiram matar os três cangaceiros que estavam com Zé Baiano, e amarraram Zé Baiano. Chiquinho disse, Tu achava mesmo que eu não ia fazer nada contra as suas investidas em cima da minha filha? Tu pensava mesmo que eu sou proxo e que não ia fazer nada porque eu tenho medo de tu? Acha mesmo que eu ia deixar minha filha na mão de um assassino miserável que nem tu? Cê não é besta, não? Não me mata, não, Chiquinho. Sou um amigo, homem. Eu já tenho outra mulher. Fica tranquilo, que eu não quero mais sua filha, não. Não me mata, não, homem. Que eu te dou um bom dinheiro e tu vai ficar rico. Zé Baiano gostava de comprar todo mundo. Antônio de Chiquinho começou a pender para o lado de o deixar vivo e até disse, Não vai matar ele, não. De repente, um amigo de Chiquinho, o Pedro de Nica, deu uma punhalada no Zé Baiano que urrou. Mas foi um urro danado. Tu não é besta, não, Chiquinho. Se nós deixar ele vivo, ele e Lampião vem atrás de nós e mata todo mundo. Eu não vou morrer por sua causa, não. Pronto, vou acabar com esse pé. E Pedro de Nica deu outra espetada profunda e Zé Baiano urrava, urrava, mas urrava e não morria. Deu outra, a terceira, e o cangaceiro urrava, urrava e não morria. Deu outra, a quarta, e a mesma coisa. E assim foi dando punhalada. Até que Zé de Chiquinho disse gritando, ele é um cão, não tá vendo? Ele não morre. Vamos embora daqui. Que cão que nada. Quer ver esse infeliz ir pros quintos inferno agora? Então Pedro Guedes meteu uma bala de fuzil nos peitos de Zé Baiano. Aí o homem se aquietou. Eu não disse, eu não disse. Mas que homem duro pra morrer. Zé Baiano tomou no total sete punhaladas e não morria. Só veio a óbito com uma bala de fuzil no peito. E Zé Baiano ainda disse, antes de ir para o inferno, Acabou-se, acabou-se o homem de Sergipe. Este foi o fim merecido de um homem covarde, avarento e assassino. Mereceu a trágica morte. Morreu o rano com os olhos esbugalhados. Talvez em sua mente ainda pensava na fortuna que deixaria enterrada pelas caatingas do sertão. Zé Baiano demorou a morrer. Por certo, o capeta queria que ele ficasse fazendo mais desgraças em cima da terra. Mas teve que aceitar esse filho do Satanás que foi tarde. Se você gostou da história, deixe um like, compartilhe com amigos e parentes, se inscreva no canal, clique na sua telinha na próxima história. Sabem por quê? Porque eu fui!